E aí galera, estamos aqui no estúdio gravando material para o lançamento do EP e uma das novidades que a gente vem divulgando aí no Facebook vai ser a participação do Calma Calazans da Fox É rapaziada, dia 28 de março no Maverick em Jacarepaguá vai ter o lançamento do EP da Cândido, show da Canto Cego estou amarradão para fazer um som com a rapaziada e vai ser muito foada, a gente espera todo mundo lá para curtir esse grande lançamento, esse dia tão especial demorou dia 28 de março no Maverick em lançamento do EP da Cândido É nóis, estamos juntos Fox Juntos somos mais fortes, a cena vive Valeu rapaziada Aqui, onde ninguém vem, onde poucos veem, o tempo passar Aqui, onde ninguém vem, onde poucos veem, o tempo passar Eu paguei, eu paguei, eu paguei o meu perdão Diante de Deus Ao meu senhor, eu deixo minha carne, me roubo E levo minha alma com o resto de mim Oh meu senhor, eu entrego a carta final A minha alforria real, pra nunca mais sorrir A minha alforria real, pra nunca mais sorrir De tanto apanhar e sangrar Eu venci os meus medos, pesadelos Liberdade agora, como meu peito Faz o corte, vira cicatriz Oh meu senhor, eu deixo minha carne e o meu couro E levo minha alma com o resto de mim Oh meu senhor, eu entrego a carta final A minha alforria real, pra nunca mais sofrer Oh meu senhor, eu deixo minha carne e o meu couro E levo minha alma com o resto de mim Oh meu senhor, eu entrego a carta final A minha alforria real, pra nunca mais sofrer Oh meu senhor, eu entrego a carta final Oh meu senhor, eu entrego a carta final